Sejam bem-vindos ao Piero On Set. Há algum tempo já eu tô muito afim de fazer um canal no YouTube com conteúdo diferente, interessante. Eu ainda não tinha encontrado, sabe, ao certo o que eu queria falar, o que eu queria mostrar. De nada surgiu a ideia de, bom, o que eu faço? Tá, eu faço cinema, audiovisual, então o que eu posso fazer dentro disso? Primeiro eu pensei em dar dicas, sugestões pra quem quer começar a fazer conteúdo audiovisual, mas depois eu pensei, pô, posso mostrar o que eu faço, né? Eu posso estar trazendo um make-off das produções que eu tô trabalhando e com isso trazer essas curiosidades, essas respostas pra quem tá começando. É isso que vai ter no Piero On Set. Vão ter bastidores, vão ter curiosidades, vão ter informações, vão ter snackpicks, teasers, trailers... Enfim, vai ter muita coisa legal. E pra começar eu pensei em fazer uma lista, um passadão, assim, né? De todas as coisas que eu andei fazendo nesses meus últimos tempos. E pra vocês também me conhecerem melhor, quem ainda não me conhece ou quem só me tem nas redes sociais e não sabe muito bem o que eu faço, eu vou me apresentar. Primeiro de tudo, eu tenho 20 anos, me chamo Lucas Pierre Marques. Sou uma mistura de carioca com paulista e curitibano. E, bom, tudo começou quando eu assisti pela primeira vez o filme Castelo Rá-Tim-Bum. Teve a série e tudo mais, mas foi o filme que eu assisti e senti assim, caraca, eu quero fazer cinema, eu quero ser ator. Eu quero produzir coisas, assim, mágicas, sombrias. E depois veio Harry Potter, eu era muito pequeno ainda, mas... Não sei, eu lembro que eu senti isso que eu sinto agora. De, sabe, inspiração mesmo. Vontade de ser o Harry, vontade de ser o Nino, ou vontade de estar por trás das câmeras. E, bom, eu consegui. Eu comecei assim mesmo, bem pequeno. Eu gravava festas de aniversários, editava no Movie Maker, aí fazia um menuzinho, um DVD e vendia, sabe, pros pais do aniversariante. E com isso eu fui aprendendo edição. Estudei basicamente roteiro, e por conta própria, assim, com internet, livros, e por isso eu fui estudando todo o resto pra me entender mais. Ai, eu tô meio gripado. Então, mas aí eu comecei mesmo com um projeto chamado Por Cada Pé, que é uma websérie onde conta a vida do cotidiano adolescente, né, problemas, enfim. E eu fiz uma preparação de atores, que durou acho que seis ou oito meses, por aí, assim, mais ou menos, que tiveram uma aula. Foi bem legal, bem interessante. E aí rendeu a websérie que eu estreei esse ano, que tá no YouTube, e o link vai estar em algum lugar por aqui. Pra quem realmente me acompanhou na internet, o primeiro trabalho que eu lancei mesmo foi um curta chamado Não Custa Tentar, que, bom, eu fiz ele assim com a maior rapidez. Eu pensei assim, bom, eu quero fazer uma coisa rápida, que eu possa gravar em um dia. Que óbvio que eu não consegui gravar em um dia. Eu tava num período, assim, muito tenso, de que eu queria oportunidades, tanto como ator, como roteirista, como câmera, e eu não tinha, as pessoas não me viam como alguém que poderia fazer audiovisual. Então, aí que eu tive essa sacada de, bom, eu vou construir algo simples, que eu possa desenvolver sozinho, e... pra eu provar pra essas pessoas que eu sou capaz, porque eu tenho muitos roteiros, muitas ideias a serem produzidas. Então, foi o que eu fiz. Ficou super bacana, com alguns problemas de áudio, porque eu ainda não era tão bom em áudio, ainda não sou tão bom, mas... Estamos caminhando, né? Para a perfeição, ou quase isso. Foi muito legal, teve uma repercussão muito boa, que é tipo, formou muito o que eu sou hoje, sabe? As pessoas começaram a me ver como uma pessoa diferente, uma pessoa que realmente faz conteúdo audiovisual. Eu tive poucas críticas ruins sobre, a maioria era muito construtiva, mesmo que, falando que eu pequei um pouco no áudio, a maioria das pessoas falaram que eu supri tudo com a fotografia, com as cores. E, bom, eu fiz um grande estudo, não foi algo tão simples assim. A fotografia, a palheta de cores, os atores, foi uma coisa, assim, bem realmente pensada. O roteiro foi bem simplesinho, assim. Mas, enfim, o link vai estar aqui também, caso vocês queiram assistir. Eu filmei, no final do ano passado, um piloto pra uma série de TV, chamada Hipnóticos. Ela vai começar como curta-metragem. Vai ter uma estreia, tudo muito lindo, divertido. Onde vocês vão conhecer um pouco mais sobre a história. Um pouco mais sobre como surgiu esse projeto, por que ele tem que virar uma série. É realmente muito bom, assim. É o projeto que eu tô mais feliz de ter realizado. E é um que eu tô, desde 2013, escrevendo, tendo ideia, junto do meu amigo, João Felipe Cabanário. Nossa, e foi, tipo, surpreendente. Que, realmente, quando eu fiz No Custa Tentar, eu conquistei uma galera, mostrando o que eu realmente sabia fazer. Então, de cara, tipo, mandei o roteiro e... Bora fazer? E aí, em geral, bora, 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 bora fazer. E aí, foi uma equipe de, mais ou menos, umas 20 pessoas, por aí. Produziram comigo, indo atrás de figurino, de objetos de cena. A gente pintou a locação. Foi, tipo, muito divertido. Foi, eu acho que assim, a maior produção que eu fiz até agora. Mas vamos lá pra sinopse. Quanto à história de Alaric, do Alaric. É um jovem que... Bom, ele tem alguns problemas e ele tenta resolver isso com hipnose. E ele acaba hipnotizando o tio dele, mais ou menos por uns 3 anos. Deixando o tio sem controle nenhum da mente dele. Pra ele encontrar respostas dos problemas da mente dele. E, bom, eu faço o Adam. Um garoto que é fascinado, fascinado por histórias sobrenaturais. Animes, livros, games, tudo que tenha o tema sobrenatural. Então, ele meio que é uma Wikipedia sobrenatural. E, bom, ele que vai ajudar bastante o Alaric nessa. Porque o Alaric vai descobrir que a hipnose dele não é normal. Não é comum, como a gente costuma saber. Meio psicologia, meio medicina, né? É uma hipnose mágica. Onde ele pode levar pessoas pro mundo mental. Que é um outro plano. Bom, enfim. Isso vai desencadear muitas aventuras, outros personagens, bruxas. E, enfim, outros seres que ainda não posso contar. Bom, é muito legal. Estreia esse ano. Provavelmente, daqui aos próximos dois meses, eu acho que ele já tá lançando. E depois ele vai clicar tarde. Pra gente conseguir financiar a continuação, né? Fazer outros episódios. E, enfim, vender pra um canal de TV. Quem sabe, Netflix. Bom, o último trabalho que eu fiz foi o clipe Meu Silêncio. Do cantor Lucas Sirne. Que eu tenho mania de falar crime, mas é Sirne. Enfim. É... Que foi muito maneiro. A gente... Eu conheci o trabalho dele pela minha irmã. E, bom, eu me viciei na música Meu Silêncio. Eu baixei e ficava ouvindo. E ficava, caralho, precisa ter um clipe dessa música. E esse moleque precisa ter um clipe. Ele é foda. Ele tá precisando de um clipe pra, tipo, uh, bombar. E eu tenho muita vontade de fazer tudo, sabe? De fazer longa, fazer curtas, fazer videoclipe, comercial. Tudo. Eu tenho muita vontade e muitas ideias. E, então, tipo, rolou a oportunidade de eu passar um mês em São Paulo pra me relaxar um pouco de busos. Pra ir mais pra movimentação. E visitar uns amigos que eu tinha muita vontade de conhecer. Ou de rever. Enfim. Então eu fui e mandei mensagem pra ele. Tipo, vambora fazer um clipe. Eu tô indo pra São Paulo. E ele, bora. E a gente se conheceu já no dia de fazer o clipe, sabe? Pessoalmente. E, nossa, foi demais, foi demais. Foi na casa dos avós dele. Que tinham... Tinha objetos em lugares, assim, bem bonitos. Que já tinham uma palheta de cor. E o que foi muito legal. E... Enfim. Nossa, foi incrível. Tá aqui pra vocês que querem assistir. Ele acabou de lançar. Tá fresquinho e tá incrível. Muito incrível. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O primeiro vídeo foi bem simples. Mais uma apresentação. E um review do que aconteceu comigo nesses últimos tempos. O que me fez o que eu sou hoje. Bom. Tem muitos outros filmes vindo por aí. Tem muitas outras ideias. Projetos. É... Tem uma nova websérie. Depois do Porquê da Pé. Assim que acabar essa temporada do Porquê da Pé. Que vai ser muito legal. Espero que vocês gostem. E... Enfim, é isso. Um beijão pra vocês. Sejam bem-vindos ao Piero On Set. E... Que... Bom. Que a gente continue junto. E o próximo vídeo. Vai ter... Muitas informações sobre hipnóticos. E muitos bastidores. O que é muito legal. Então tá. Beijão. E... Até a próxima. Tchau. Tchau.